Já é sucesso a música que Joyce fez para as duas filhas dela, Clara e Ana. Uma das cinco classificadas no Festival da Nova Música Popular Brasileira. Clara e Ana. Novelo de lã no ventre da mãe, bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Um coração de mel, de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã. Novelo de lã no ventre da mãe, bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Um coração de mel, de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã. Novelo de lã no ventre da mãe, bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Água, terra, fogo e ar. Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. 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 Água, terra, fogo e ar.